Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu não tô com cabeça pra gravar nenhum vídeo aqui no TikTok. O único vídeo que eu tô gravando é esse, tá? Pra dar uma explicação pra vocês. Eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida. E problemas familiares, tá? Não é nada com meu casamento, não é nada com meu esposo. É problema familiar mesmo, tá? E eu não tô com cabeça pra nada. Só tenho vontade de dormir. Não consegui nem comer hoje. Então, é assim, não tenho vontade de ficar em live de ninguém, não tenho vontade de fazer vídeo, não tenho vontade de nada. Tá? Peço desculpas a vocês. E desejo a vocês uma ótima semana. Que Deus abençoe a semana que vai iniciar amanhã, segunda-feira. E peço perdão a vocês por não estar aqui no TikTok gravando meus vídeos, mas eu estou com um problema muito sério. E a depressão me pegou feio, gente. Me pegou feio e a vontade é só dormir e se eu pudesse nunca mais eu acordaria, tá? Aí vocês podem dizer, mas você não é evangélica? Gente, depressão não escolhe religião, tá? Depressão não escolhe a quem vai atacar. E dependendo do problema que a gente tá enfrentando, a gente não sente vontade de conviver mais com as pessoas que estão tentando passar a perna na gente. Estão me entendendo? Eu não posso contar aqui o que tá acontecendo, mas é uma coisa muito grave, que se eu for na delegacia, vai dar problema pra alguém da minha família. Porque a pessoa invadiu minha casa, pegou um documento, tirou os xerx e fui tentar receber um dinheiro sozinha. Sendo que esse dinheiro não era só dela, era meu também.